Aaaaaaahaaaaah Vou dar só o Nilson e que nem pula as cadeiras lá haha De qualquer coisa eu dou um pulo lá mano no final do show. Rock-Hol Tonight nós estamos pulando, vamos lá e pula O cara não consegue desastres não 1, 2, 3, GO! Oh! Oh! Ah! Oh! Come on! Oh! Oh! A CIDADE NO BRASIL